Estou correndo Será que pega? E aí amigão? Hum, vai de vez É cara Oi, eu sou o Nero, guardião do canal e hoje o gameplay é de Pantheon Support, guys, é isso aí Bora fazer uma gameplay envolvente Tô trazendo aqui pra vocês um Pantheon Full letalidade, pra gente ver Qual que vai ser a boa, se realmente É muito bom, muito ruim Fazer Pantheon Sup Eu já dei uma treinada com ele antes E as gameplays saíram bem até Quando a galera não dava FF Tanto lá quanto cá Mas o boneco é bem forte Com essa build, essa runa de letalidade E eu quero mostrar aqui pra vocês Mais ou menos como a gente pode fazer Essa composição, essa estratégia Pra dar certo aqui na gameplayzinha Eu vou começar aqui com o Q, pra gente dar dano Já estamos com a passiva do Pantheon estacada aqui Com as stacks Vamos dar um LX aqui, e eu espero que esse jogo seja fácil Porque a gente tá aqui contra um Levito Um Aphelios e uma Leona no bot E o nosso ADC é um Ziggs Então, não sei se Não sei se essa composição Nossa comp aqui Tem uma sinergia muito grande Mas Pega Notting Vamos lá Meu medo é a gente ir pra cima E o Ziggs não conseguir dar follow Mas tudo bem Beleza Let's bora Lembrando que o Aphelios tem Algumas armas bem peculiares Algumas armas perigosas Que curam ele Então Eu acho que essa lane aqui Vai ser bem pra gente jogar safe Porque a Leona consegue parar a gente muito fácil E E o Aphelios consegue Parar a gente E curar Se curar é muito fácil também Então Pensante aqui Que talvez não seja uma boa ideia a gente trocar Tão cedo assim Um 2v2 aqui Vamos esperar uma vantagem numérica Pra estar aí pra cima dos caras Enquanto isso a gente pode pokear a Leona ali Tá ali dançando W Safe Nosso W é o nosso stun né Então Vamos abrir aqui de ficar safe Tem visão aqui Não podemos esquecer Ih Pera aí Foca o cara aqui Já dá match ignite Porque nunca se sabe né Beleza Vamos trocar com a Leona Pode ser uma boa ideia velho Cara flechou Será que a gente pega? Tá bom Brabo Tá safe guys Flash por flash Pega Notting Vamos aqui só pegar a experiência mesmo Gastou flash Exaust Eu não sei se ele gastou flash Eu não acabei não vendo Nossa Perdemos com a tapa De graça Nível 3 Não foi tão ruim assim a troca Ainda bem que o Ziggs comprou a luta né Senão teria dado muito ruim E até que a troca foi boa Eu achei que ia ser pior Falar pra vocês Porque tá a galera lá A Fiorinha já pegou uma kill né No Ione Opa Que isso Tá de brincadeus comigo pô? E aí Aí tá brincando né amigo Como é que tu vem aqui sozinho velho Pra Lene Sem a Leona do teu lado cara Aí eu peguei de graça mesmo Que eu sou do crime Vamos lá guys Se o Ziggs não tomar cuidado aqui Ele morre pra Leona também pô Tá vamos continuar com o cara aqui Só pra dar um follow mesmo Porque não tem muito o que a gente fazer A gente podia resetar e voltar com alguma coisa Mas tudo bem Foca sempre a skill o que né Que é a lança do punch A gente pode dar Os tecos E a lançada então Que isso Aí o tanque é hit Ele vai morrer velho A gente tá tudo em cooldown Tá bom Se eles vêm pra cima Acho que o Ziggs morre Opa Nossa vamos ver se a gente chega Não estamos sem mana Sem mana Não tem o que fazer não Só hit base E torcer pro Yasso Matar a Katarina Jogo Tornado Jogo Tornado amigo Ih ele errou Mas matou Bravo Guys Aqui pra Pantheon A gente vai fazer De item mítico A garra do espreitador Vou pegar a bota Antes Pega uma pink Troca trinket Sempre Troca a trinket E pega uma pote E vamos lá E pega a pink Pode esquecer A pink é mais importante E vamos lá A gente vai fazer aqui Um Pantheon Letalidade Com a garra do espreitador Porque Se a gente errar O nosso combo O cara consegue sair No flash ainda Depois do nosso combo A gente consegue chegar Com a garra do espreitador Muito facilmente A gente também pode começar Com o engage da garra do espreitador Não tem problema Foca ele aqui cara Ele tem baixo da torre Ele tem Será que tem alguma coisinha Pra jogar pra cá Não tem né Não consegue Leoninha tá ali Beleza Fica na frente aqui Só pra ele Não matar o cara Eu pego mesmo 6 segundos E eu vou Dá ali Beleza Brabo demais Essa composição aqui Tá dando boa Mas por causa do erro dos caras Os caras tão jogando Bem mal Tão errando bastante ali Só por estar dando boa Se ele jogasse um pouquinho mais Junto Um pouquinho mais de De sinergia Ia dar melhor Uma Catarina né A gente tem o stun Então Pega na Ating Segue isso aqui Opa Honramos Tá ajudando a Diana Eu não sei cadê É a Catarina tá lá Vamos ver se a gente chega lá A Catarina pelo menos Vamos cá Joga pra cá Se mata a God Aí o cara desistiu Brabo Que bom que eu Caio pro Ziggs O cara tá forte E eu vou ficar aqui no bot O que os caras vão fazer lá Pega aqui Pega aqui Nossa guys Galera deixou a gente sozinho Pô Nossa velho Aí o Ziggs O Ziggs trollou a gente Velho Eu te matava Cara Não tem necessidade De o DC subir Se o mid tá aqui A gente tinha matado O Django e o mid Era deixar o Yasso E a Diana ali fazer E a gente tentar pegar O Afilus Mas tudo bem Pega aqui o punha serrilhado Uma Pink Pega mais uma Uma Potion E Ih rapaz É tá dando ruim lá em cima Vamo lá Foca esse amigão aqui Boa Mata velho Ele mata Ele mata velho Cinco segundos Eu vou Neutralizado Humm Demorou Tá bom Tá safe É aquilo do Django deles lá É um Rammus A gente consegue proteger Bora Bora Bravo Vamos ver se tem alguma coisa aqui Tem nada pra ele Só ajudar ele ali mesmo Pra ele não falir Isso pra Leona Ela resetou Se ela tiver ultimate Bora Agora é a hora de sair Tamo de ignite A gente pode tentar Matar ele Se a gente baitar O cara Muito bem Beleza Nível 6 Zeke está resetando Vou ver se eu passo lá Naquele mid Vou dar um ganho aqui Naquela Katarina Tudo bem que está puxando Mas acho que a gente consegue Ela tem que jogar a daga Jogar a daga Beleza Humm Jogamos muito antes Oi aço Ah amigão Que que não foi Aí a galera não sabe Fazer jogada Vem fazer jogada Safe Tá bom Dá pra ter matado Tudo bem Agarrado de esplendador Pink Vamo lá guys Tô aqui pra criar jogada Aqui pra criar jogada A gente tirar os caras Não tirar os caras jogar Nem farmar Aço não Deu follow lá Mas pega nada Tudo bem Vamo lá A gente tá sem flash Sem ult Vamo não esquecer isso Tá Não tem porque a gente Fazer umas trocas Agora aqui Show Se a gente pega Beleza A Catarina pode estar descendo Vamo ficar ligado É ela pode estar descendo Ela está descendo no caso Beleza Os caras estão tudo aqui Por que? Não faço ideia Porque o objetivo está no top Os caras estão só na força da raiva Segura Enquanto os caras não aparecerem no mapa A gente tem que segurar A Catarina tá lá Vamos pode estar aqui Mas pega nada Vamos jogar com o Yoni aqui A gente vai pra lá Esperar o Yoni chegar A gente ulta Opa O cara resetou Tá bom Será que pega? E aí amigão? Vai de vez É cara Aí tá de trolls Brabo demais Vamo lá guys Forçar isso aqui Depois do Q A gente foca o nosso W Safe Morreu? Nossa senhora Aí salvou demais Gostei do estilo jogo Do Sione Cara jogou muito Lembrando que eu não sou muito Hum Fiorita Aí estamos sem mana Nossa Lembrei o cara não veio Senão a gente falece Bora voltar Lembrando que eu não sou Main Panther Então eu vou cometer Muita Crime Land ainda Bora Espera que ela não vem Meu Deus Ela tá vindo pra cá A ENA Corre, corre Corre, ponte Pra cá Bora de base Finalizar aqui pra eles Pega o colete E vamo Fazer aqui O limiar É Bora Bora fazer o limiar Pega isso aqui Espera aí Fica galvanizado primeiro Depois a gente pega mais dano Olha os caras lutando lá no ar alto Brabo Brabo demais É alma? Não, é um pra alma Bora pegar esse Vai lá os raminhos Bora A gente pega A gente pega hein Hum Rapaz Mata a Fiori Pelo amor de Deus Hum Um Q Velho Um Q Nossa Faltou Um Q A gente matava ela Velho O Yasso regou Velho Mata Se mata God Não vai matar Tá bom Brabo Esse aí a Fiora não encara Esse aí ela não encara Beleza Acho que ela vai perseguir ele até o final É vai mesmo Essa Fiora é doida Velho Vamo lá Como é que tá Tá Beleza Nossa senhora Nossa Que item roubado É esse item aqui ó Roubadíssimo Esses dias eu trouxe uma gameplay de Shen com esse item Se vocês quiserem eu vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem Gameplayzinha braba de Shen Shen Bruiser Bora guys A gente pega Hum Tá Ionizada ela vai falecer se ficar lá velho Galera tá voltando lá Cara eu podia até ir em cima dessa Fiora Dessa Katarina Mas os caras não iam da follow Os caras tão deixando a gente morrer A gente tá indo pra cima Quase matando os caras Mas o time não tá acompanhando É O Ioni pediu pra morrer né Não vou nem jogar com esse aço Forçar ali o top com o Zigão Beleza Tive que flechar senão a gente tava me dando Não sei cadê a Fiora Cê é doideira velho Cê é doideira Com a Fiora ali do lado Hum Será que ganha? Vamo lá Brabo velho Nossa Dianinha carregou velho Brabo demais Nunca duvidei Beleza Torre nossa A gente podia até forçar o mid também Drag nascendo em 45 Acho que eu pego ele velho Tá bom Qual que é Nib? Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo descer Porque drag tá nascendo Só que eu não vou tirar isso aqui pros caras não velho Galera não tá limpando a selva Beleza Bora Vamo lá A uninha tá ali A gente tem um minuto e meio pra... Hum O cara morreu É o Ion tá tentando jogar no split push Não tá dando certo E agora A gente tá com menos um né Esse drag aqui é doideira Ah, se ele não tiver follow Aí é aí que tu faz Leoninha aqui Os caras vão deixar a gente aqui, velho Tá Os caras estão matando Os caras ficaram um minuto matando o Rammus, velho Chora Ah, pelo menos foi 1 por 3 Fior aqui atrás Pega o punho acirrilhado Uma espada longa A gente podia fazer a Glaive sombria Pra poder tirar a visão dos caras Mas Vamos continuar aqui Nossa Nossa Limear Nossa, bravo Nossa, olha A base dos caras 15 segundos a gente chega lá, velho Não, a gente não vai desistir agora, não É Bora ficar aqui topside Ficar topside Porque tem Tem Baron Só que a gente precisava dos DPS Aqui no top Tirar essas Wardens aqui Tem uma Filiz ali Chega lá, velho Vai onde, amigão Beleza Eu chego, hein Beleza Nossa Não Nossa Ih, rapaz O cara flechou, velho Acho que foi a Katarina que flechou Ó a Fioria É Quase que a gente mata, velho Nossa Morreu de susto Bravo Nossa, cara O cara ganha sua flech Certeza Ou foi a Katarina ou foi a Fioria ganha sua flech Pra pegar aqui, ó Mas, cara Eu acho que é isso, velho Se o time decidir ganhar o jogo Só do FG Os caras não vão segurar Nem com o Ramos Então, pule a Limear aqui na bag Já Ih, ó Hum, Yasu Aí, Nha Será? Hum, não foi o GG GG Minions? É o GG Minions? Hum, cara Se não for GG Minions A gente vai Bora Hum, T pesada Dos X GG Nossa, brabo Boa demais Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay de pan de suporte Se tu gostou Deixa o teu gostei aí Meu bruxo, minha bruxa Uma vez mais Muito obrigado E um forte abraço Vou arrancar aqui o Zigão Jogou o Fino Pra uma PC, né Só pela Pela coragem Vou honrar o cara E Vamos ver o damage Os damage da partida Quanto dano a gente deu 13k de dano Não foi muito Mas a gente tava dando Um dano cabuloso, hein Pantheon Letalidade, velho Tchau 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 Tchau